E aí pessoal que assiste meu canal Tudo Beleza passando aqui só para pedir que vocês deixem sua curtida para ajudar o canal se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Obrigado e bora para o vídeo. Últimas do Corinthians. Campanha por Pepe. Negociações por Sornos e Peso de Carilho. A janela europeia ainda nem está aberta, mas as movimentações já acontecem no outro lado do mundo. Neste domingo, o zagueiro brasileiro naturalizado português Pepe, de 35 anos, rescindiu seu contrato com o Bziktas, da Turquia. Por mais estranho que possa parecer, a notícia teve reflexos entre a torcida do Corinthians, que iniciou uma leva de alertas para a diretoria nas redes sociais pedindo a contratação do defensor. E também no mercado da bola, o Corinthians parece ter encaminhando um acordo com o Fluminense pela transferência do equatoriano Sornosa. O negócio, porém, pode acabar emperrando por conta de um terceiro clube, o independiente Del Valle, do Equador. Isso porque a direção carioca não sanou os valores pela transferência do jogador, em 2017. O possível entrave foi exposto por Franklin Tello, presidente do Del Valle. Uma série de fatores deram ao técnico Fábio Carilli o ar de Salvador da Pátria para Ultimão 2019. Em seu desembarque nas redes sociais, a esperança da fiel em seu trabalho ficou visível. Assim como o aumento de sua responsabilidade, que foi destacada pelo Penté campeão do mundo, Denilson.